Pessoal, vamos falar sobre o impasse na imigração nos Estados Unidos. Texas e Arizona estão enviando imigrantes para Washington, para o distrito de Colúmbia. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essas notícias foram sugeridas por William L.F., Wilson Jr. e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é um caso curioso. Vocês sabem da posição libertária sobre essa questão de imigração de fronteira. Eu acho isso tudo uma besteira. Eu acho que os Estados Unidos precisam muito dos migrantes de qualquer forma. Então é uma besteira sem mais ficar querendo fechar a fronteira. Mas eu entendo o problema. De fato, as pessoas que estão ali na borda, realmente chega muita gente de fora. Isso acaba dando um peso na economia local, de forma que tem toda uma pressão lá nos Estados Unidos para evitar a imigração. É um ponto político muito forte lá. E o que aconteceu? Você tem lá nos Estados Unidos uma divisão muito grande entre Estados democratas e republicanos. E particularmente os Estados mais democratas vieram com umas brincadeirinhas de Sanctuary City, que é aquela cidade em que o imigrante não pode ser expulso, não pode ser... Porque lá nos Estados Unidos você tem uma política muito forte de identificar imigrantes ilegais e coisa e tal. Então o imigrante tem toda uma série de proteções ali em Washington, D.C. e coisa e tal, que os americanos, os Estados democratas adoram fazer esse tipo de coisa, de proteger e coisa e tal. Mas na prática só porque a maior parte dos imigrantes chega mesmo é no Texas, no Arizona, na fronteira sul ali. Então por isso que os democratas ficam tão tranquilos com esse negócio de imigrante, porque até tem muito imigrante lá em Washington, no norte dos Estados Unidos, mas não é a avalanche que o pessoal no sul acaba encarando. E daí o que acontece? O que eles resolveram fazer? O pessoal do Texas e do Arizona decidiram começar a botar os imigrantes que chegam na fronteira, botam num ônibus e mandam para Washington, D.C. E daí isso está causando um caos completo em Washington, D.C. Porque o que acontece? A região ali é uma região pequena, que não tem muito espaço e coisa e tal, e agora está cheio de imigrantes mexicanos lá para tudo quanto é lado. O pessoal não tem muito onde ir, é complicado porque lá é muito frio. Ao contrário do Texas, o Texas faz frio também no inverno, mas em Washington é muito pior, é muito mais frio durante o inverno lá. E daí você tem que, no frio, você não pode ter mendigo no frio, as pessoas morrem de frio se ficarem na rua. Então você começa a ter um monte de coisa, um monte de problemas desse tipo. E no final das contas está cada vez mais mandando imigrantes, já tem uma quantidade grande de imigrantes, que 6 mil imigrantes já foram enviados para Washington desde abril, e vem mais coisa aí. O cara do Texas não tem problema não. Agora não pode mais, o Biden proibiu deportar o pessoal de volta para o México e coisa e tal, não pode mais deportar, beleza. Bota no ônibus, manda para Washington o pessoal que está na fronteira. E de fato gerou problema. A prefeita lá de Washington, Washington, Distrito de Colúmbia na verdade, Distrito de Colúmbia, que é tipo a capital federal, tipo Brasília aqui. Você tem a cidade de Brasília e tem um territóriozinho ali, que é o Distrito Federal. E essa prefeita dessa região, Muriel Bowser, ela estava pedindo ajuda da Guarda Nacional, porque está chegando um monte de gente, o pessoal está ficando pelas ruas e coisa e tal, e não tem onde colocar esse povo todo. E o pessoal está desesperado. E aí o que eles fizeram? Pediram ajuda da Guarda Nacional para cuidar, para arrumar um negócio. E a Guarda Nacional falou que não pode fazer isso, porque isso teria um impacto negativo na prontidão das tropas para o caso de desastres reais. E como Washington DC é uma cidade-santuário, pelas próprias leis aprovadas pelos democratas, então eles não podem expulsar esses migrantes de lá. Boa sorte. Vamos ver o que vocês fazem com isso daí. Agora, olha assim, é o que eu falo para vocês. Por que a posição libertária é a favor da imigração irrestrita? Porque a gente entende que a propriedade privada resolve esse tipo de problema. Você não vai poder entrar, se você não quer ninguém entrando na sua propriedade privada, você não deixa entrar. Mas na propriedade privada do vizinho, se ele quiser, ele deixa levar. Agora, se acontece essa situação, vamos imaginar de forma um pouco aberta, um pouco genérica, não é isso. O estado do Texas não é dono da propriedade privada do Texas, não existe isso. Mas vamos supor que fosse dessa forma. Vamos imaginar como uma analogia. A pessoa que está entrando ali, ele não quer a pessoa na propriedade privada dele, então ele manda para uma outra propriedade privada que está aceitando. Em tese, Washington DC, o distrito de Columbia ali em Washington, já falaram, aprovaram leis, dizendo que não tem problema imigrante, coisa e tal, então manda para lá. E lá ficam os caras e pronto, resolve o problema. E parece que está dando problema lá. A prefeita não está muito satisfeita com o problema, não está realmente gerando uma série de transtornos na cidade com essa enorme onda de imigrantes. Pois é, pelo menos o Texas conseguiu mostrar para o pessoal lá de Washington qual é o problema que eles estão sofrendo lá no sul, que tipo de problema que existe, que é justamente esse excesso de gente. Não muda a posição libertária, evidentemente, porque o Texas não é um proprietário das terras todas, cada pessoa individualmente é, mas é um ponto aí que se dá a considerar essa ligação aí, essa alternativa de mandar os migrantes lá para Washington DC. Não deixa de fazer sentido, né? Afinal, os democratas não gostam tanto de imigrantes. Então, pronto, manda para lá. Qual o problema? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.